Dos mesmos criadores de o futebol está chato, vem aí o não pode mais vaiar, porque a imprensa brasileira está absolutamente assustada e discutindo o absurdo que seria vaiar o Messi. O Neymar, tudo bem, como se o Messi tivesse alguma coisa no Paris Saint-Germain que o Neymar não tem, muito pelo contrário. Então, nesse final de semana, depois do jogo contra o Real Madrid, o Messi e o Neymar foram vaiados pelos torcedores do Paris Saint-Germain, uma demonstração absolutamente legítima, normal, do futebol desde que ele foi inventado, de uma torcida que quer botar a culpa em alguém, quer vaiar os seus jogadores, os seus principais jogadores e reclamar de mais uma eliminação na Champions League. Então, na minha opinião, não tem absolutamente nada de errado, não tem absolutamente nada de esquisito. Eu já vi no Morumbi o Denilson ser vaiado, eu já vi o Raiz ser vaiado, eu já vi o Rogério Senes ser vaiado, eu já vi tudo que é jogador em algum momento ser vaiado e não tem nenhum problema do torcedor botar isso pra fora em forma de vaia. Problema tem, torcida organizada que vai lá bater em dirigente, que ameaça jogador, pedra em ônibus, isso é problema. Vai na porta do hotel fazer merda e tal, isso é problema. Vaia? Não, não é problema. E o Neymar não tá blindado de vaia, nem o Messi, nem ninguém. O torcedor tem todo o direito, assim como ele ovaciona o cara e bota o cara num pedestal, ele também tem o direito de vaiar o cara. Ele não tacou nada, não teve nenhum grito, nenhum couro racista, não teve nada exagerado além de vaias e você tem todo o direito de deixar claro pro jogador uma insatisfação. Você tem que discutir talvez os motivos e se ela é justa, mas tentar inibir ou proibir ou eventualmente até criminalizar uma vaia? Não, me desculpa, eu acho que todo jogador é passível disso. Essa inclusive é a manifestação mais correta, sensata e educada de uma torcida dizer o que ela quer dizer. Você vaia o jogador dentro do estádio, você paga ingresso, paga naquele bancado e vai o jogador. Pronto, simples. Nesse caso específico do Real Madrid ter eliminado o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain foi jogar pelo Campeonato Francês em casa, foi um encontro com a sua torcida e a torcida vaiou o Neymar e o Messi toda vez que eles pegavam na bola. Nesse caso específico, eu acho que é uma insatisfação geral, não é uma insatisfação pontual. Por quê? O Neymar já tem um problema com a torcida do Paris Saint-Germain desde quando ele disse que queria ir embora. Ele foi vaiado 90 minutos uma vez, inclusive fez um gol de bicicleta no último minuto do jogo. O Messi chegou pelo preço que chegou, pelos valores que chegou, com a expectativa que chegou e de fato ele não joga no Paris Saint-Germain nem metade, nem 40, 30% do que ele jogava no Barcelona. Como na seleção da Argentina, o Messi também não joga nem metade do que ele jogava no Barcelona. Por quê? Porque o Barcelona jogava para o Messi. Era todo um esquema montado durante uma década para o Messi jogar. Então é natural que quando ele sai, ele renda menos, o que não significa que o Messi seja ruim ou que ele seja menos bom do que parece, mas existem cenários. E teve time que o Romário não conseguiu jogar, teve time que o Edmundo não conseguiu jogar, teve time que o Renato não conseguiu jogar, teve time que... Enfim, todo grande jogador tem suas dificuldades também. O Neymar e o Messi têm duas figuras diferentes no Paris Saint-Germain. O Neymar já chegou ao Paris Saint-Germain, fez gol pra caralho, conquistou título pra caralho e levou o Paris Saint-Germain ao ponto mais alto da história dele, que foi uma final de Champions League, graças ao Neymar, que foi o principal jogador desse momento do Paris Saint-Germain. O Messi no Paris Saint-Germain, ele não tem nenhuma representatividade. Por maior que seja o Messi pro futebol, o que ele é pra um torcedor de um clube é completamente diferente do que ele é pro futebol. Exemplo, talvez o Marcão, que é um cara fodástico, seja um jogador que não seja ovacionado, jogador de seleção, que se passar em São Paulo, talvez as pessoas não parem pra falar com ele. Pra torcida do Fluminense, ele é o Marcão, irmão. Porque ali ele correu pra caralho, porque ali ele fez pra caralho. Pro torcedor do São Paulo, o Daniel Alves não é porra nenhuma. Pro torcedor do São Paulo, o Cicinho é foda. O Daniel Alves é menor do que o Cicinho? Não. No Morumbi, muito menor. Então, tem que se entender os ambientes do futebol. Dentro do Paris Saint-Germain, o Neymar tem uma relação de amor e ódio com a torcida do Paris Saint-Germain e não é de hoje. Qualquer título que vier, vai pras costas do Neymar. Qualquer derrota que vier, vai pras costas do Neymar e o Neymar sabe disso e diz isso no documentário dele. Então, ele sabe disso. Não tem nenhuma novidade na estrela do time levar isso. Quando chega o Messi, se divide a estrela do time. Tem uma outra estrela de igual importância pra você cobrar. E o outro que é criança, que é o Mbappé, que é francês, tá ali, é garoto, já ganhou uma Copa do Mundo, ou seja, o francês já tem adoração pelo cara e ele não tá vivendo nenhum tipo de adaptação nem voltando de contusão. Então, o Mbappé continua voando. Nos dois jogos com o Real Madrid, o Neymar deu o passe pro Mbappé fazer os gols. Então, assim, eu não acho justo dizer que o Neymar é o responsável pela eliminação pro Real Madrid. Os responsáveis são o goleiro, o Marquinhos teve uma partida muito ruim. Esses são os responsáveis. O Messi perdeu um pênalti no primeiro jogo. Esses três caras, você pode botar no pacote e falar, ó, nesse jogo aqui, nessa eliminação que eu tô cobrando, essa conta é de vocês três. Beleza, é do jogo. Como o Flamengo perdeu a Libertadores, você tem todo o direito de falar, André, esse porra, tu, tu, né, o Renan Lodi na Copa América, é tu, irmão, o lance decisivo foi seu, né? E isso não deve ser um fator determinante pra sequência do cara no clube ou não. Agora, fato, o Messi não tá funcionando no Paris Saint-Germain, o Messi perdeu um pênalti e o Messi não chama a responsabilidade do Paris Saint-Germain, mas nem um décimo do que ele chamava no Barcelona. Real Madrid virou o jogo pra cima do Paris Saint-Germain, não teve uma bola, você não vê o Messi chamando, pedindo a bola, tentando, nada, né? O Neymar voltando de conclusão, terceiro ou quarto jogo do Neymar, não dava pra esperar, tanto que no primeiro jogo, no jogo de ídolo, o Neymar entra no final do jogo, o Neymar não tinha condição de jogar. E nesse segundo jogo ele já tá um pouco mais inteiro, começa o jogo e tal, não faz uma grande partida, né? Mas dá o passe pro gol e faz uma partida comum, ok? Se ele tivesse voltado o classificado, não ia falar nada, ia bater palma pro Messi e pro Neymar porque tava no bolo, entendeu? Não vão vaiar o Marquinhos, por quê? Porque o Marquinhos tem muitos serviços, bons serviços prestados ao Paris Saint-Germain. Agora, é um absurdo por que o torcedor do Paris Saint-Germain vai ao Messi? Por que que é um absurdo? Eu realmente não vejo essa lógica. Uma contratação cara, que até agora não revendeu, não devolveu, e o torcedor tem todo o direito de fazer isso. Não há essa blindagem, não há por que esse escândalo ser feito e essa polêmica toda em cima de uma simples vaia. O Neymar também, cara. O Neymar, pô, você sabe que eu adoro o Neymar, que eu defendo o Neymar de um monte de coisa, mas caralho, o torcedor tem o direito, se o cara tá com uma lata, faz alguma coisa, aí passou. Mas ali vaiar no estádio o cara, sabe? Ninguém tá atacando família, ninguém tá fazendo nada, ninguém tá passando do ponto. Então tá tudo certo. Agora, se a gente quiser também inibir a vaia no futebol, ou dizer que o cara não pode vaiar no futebol, que a torcida tem que ter racional na hora de fazer uma vaia absolutamente impulsiva após uma eliminação dolorosa, aí a gente mata o futebol. Eu acho que se o torcedor, o time entra em campo, no meio de um campeonato normal, sem nenhuma grande eliminação, sem nenhuma grande frustração, e você pega um cara, alguns caras, e começa a vaiar especificamente, você pode falar, pô, mas vocês estão dando uma exagerada aqui, não precisa fazer isso. Agora, especificamente, num determinado momento, de um investimento muito grande, foi feito pra chegar na Champions League, a Champions League foi eliminado, tal, os caras vão lá e resolvem vaiar, porra, cara, sinceramente, eu acho que a única coisa possível nessa história é o torcedor, vai vaiar, um, dois, três jogos, o Messi e o Neymar vão começar a fazer gol pra caralho, e o torcedor vai bater palma e os dois vão pra que bancada, porque é assim que se resolve isso no futebol, desde que o futebol foi inventado. Então, eu acho essa polêmica razoavelmente vazia, acho que o Neymar não tá blindado de vaia, nem o Messi, acho que o torcedor tem o direito de vaiar, e a gente tem o direito de dizer, eu vaiaria ou não, eu acho justo ou não, né, eu acho que o ponto de equilíbrio e as funções são essas, o torcedor apaixonado reage com paixão, o papel do comentarista deveria ser excluir essa paixão e ficar no meio termo, de compreender a paixão do torcedor, mas também compreender o outro lado e avaliar, eu acho que o Neymar merece vaia? Não, nesses jogos que ele voltou de contusão, não, né, eu acho que o Marquinhos merece vaia? Não, porque o Marquinhos falhou dessa vez, mas cansou de ajudar o Paris Saint-Germain, eu acho que o goleiro merece vaia? Talvez, mas eu achei falta, então eu já não vaiaria, porque eu acho que foi mais erro do árbitro, embora ele tenha errado também, foi erro do árbitro. Eu vaiaria o Messi? Acho que sim, foi uma contratação cara, não tá jogando, não tem nada de errado em vaia é o cara, entendeu? Então, são cenários pra gente entender, agora, condenado do jeito que tá sendo condenado, pô, parece que a torcida do Paris Saint-Germain cometeu um suicídio, um assassinato em série no estádio, pelo amor de Deus, gente, a vaia é parte do jogo, tá tudo certo. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto